Você já conhece a D1, nossa loja de produtos e serviços para RPG? Temos tudo o que você precisa para ajudar na sua sessão de materiais e acessórios em geral. Acesse agora o link na descrição. Olá, aventureiros e aventureiras da D1. Tairon aqui de novo, hoje narrando a quinta sessão da nossa campanha Aventura na Cidade da Morte Dourada. Eles vão chegar ainda nessa cidade em breve, tenha paciência. Curtam aí o caminho, eles estão nas subquests, aí ganhando nível e tal, para quando chegar na cidade, para a gente poder bater com força sem ninguém morrer fácil. É a expressão de jogadores de felicidade. Isso aí, galerinha. Deixa aí o like, comenta, compartilha para os seus amigos. Caso não for inscrito ainda, aperta aí o botão vermelho para ser mais um Aventureiro Aventureira da D1. Ativa o sininho, que temos vídeo de segunda a sábado. Então, se você gostar da RPG, esse é o canal certo para você, beleza? Cola lá no nosso Instagram, deum.rpg, e o nosso site, deum.rpg.com.br. Você encontra tudo o que você precisa para a sua sessão. Livro, dado, torre de dados, acessórios, miniatura, aventura pronta, ficha personalizada, e mais um monte de produtos para você. Tem tudo o que você precisa para a sua mesa, beleza? Inclusive, o material da campanha de hoje. Isso aqui é o livro básico do PetFight, da segunda edição. Estamos também com o Bestiário, que eu não peguei por vacilo, não está aqui para segurar na mão. Mas estamos com o Bestiário, e estamos com o Baralho de Acertos Críticos. Todos eles estão no link fixado aí no primeiro comentário, beleza? Só clicar e vai para lá. Vamos aqui, nossos jogadores se apresentarem, falarem um pouquinho sobre eles, falarem sobre seus personagens, e quem tiver algum jabazinho para fazer, é só fazer. E vamos aqui pela nossa ordem. Cordeiro, quando eu for falar contigo, eu vou falar Cordeiro. Viste, o Arthur é o outro, porque ele chegou primeiro na mesa. Tu chegasse agora. Então... Cheguei primeiro que ele na D1, e ele já está sentando na janela. É isso aí. Eu tenho essa moral. Também com o bigodinho desse, a cara que é dessa sexy. Sexy. Vai lá, Arthur. E aí, galera. Boa noite. Bom, a última sessão eu faltei aí por motivo de trabalho, mas, dessa vez, estou por aqui tentando manter o Bárbaro vivo, que é o que importa. E aí, vamos embora para essa aventura. A gente... Está tudo certo nessa aventura, hein? E a gente não vire comida de Goblin também. E é isso aí. O Bruno seria o próximo, mas o Bruno ainda não chegou, galera, que ele está em aula. Já ele está aparecendo. Então, você, Genilda. Está casando. Boa noite, galerinha. Bom, quem assistiu, né? Não está ligado nesse bullying aí, mano. Mas, a causa dos pesares, eu acho que não é um bullying muito forte, não, que o Bricar, o Goblin está melhor na ilha do que com essa galerinha, viu? Porque é só... Só se pode. Mas, enfim, vamos ver se alguém vai impedir esse casamento, né? Fala com a gente. E... Vamos lá, Tony. Óbvio que eu não ia deixar passar, né? Óbvio que eu ia fazer esse bullying depois de ser xingado em Goblin ou em Russo, como queiram. Então, gente, mais uma vez estamos aí. Estou de novo com o Chiesa. Aqui para a gente desenrolar essa parada, sair dessa ilha, chegar na Sada da Mortourada, que reza a lenda, que é nosso objetivo, mas, pelo visto, a gente faz isso daqui. A gente faz o balão antes de chegar no local. E... É isso. Estamos, mais uma vez, prontos. Prontos para resolver da melhor forma possível. Ou talvez fugir da melhor forma possível, já que foi o que restou da sessão passada. Muito bom, muito bom. Lembrando sempre, galera, que a ilustração aí que vocês estão vendo da Chiesa, a ilustração autoral, que o Heitor fez para a gente, ilustrador oficial aí do canal. Quem estiver precisando de ilustração para jogo, para livro, para game, site, seja lá o que for, entre em contato com ele, os dados dos contatos estão na descrição do vídeo. Em breve vai sair o próximo personagem dessa mesa. Vamos lá, Milton, você. Fala, jogador. E aí, como é que vocês estão? Mais uma mesa, mais uma sessão aqui. Estou jogando com o Edric Turac, o anão clérigo aí de Turac, que parece que vai celebrar o matrimônio. Não sei, vamos ver. Clérigo já tem. O padre já tem. O clérigo já tem. Uma sessão foi massa. Foi altas lutas e confusão. E a gente não sai dessa ilha. Mas bora ver o que vai acontecer agora. Como eu disse, nunca subestime um personagem pequeno. Está vendo aí a baixinha, botou moral, está todo mundo se tremendo aí para o lado dela. Bora ver no que vai dar. Vamos lá, Cordeiro, o estreante saiu fugido do Grupo 2. Fugido não, desertou, né? Primeiro, amor de Deus. Só Jesus na causa ali. Acho que nem Jesus na causa ajuda. Porém, eu pensei que ia falar Arthur, logo depois do Arthur fazer a Cordeiro, falar, olha aí, falou o meu nome completo. Fala, galera. Estou aqui no Grupo 3. Quero mostrar para o que Caliel veio realmente. Certo? Rolaram as coisinhas, por isso que eu vim para o Grupo 3. E não faltei a sessão passada por motivos de saúde. Mas essa sessão, estou aqui para poder ajudar os amiguinhos a sair dessa ilha. Vamos embora. Porque hoje vai, Morgana vai encher o bucho com carne de goblins. Vamos lá. Eldrick, o Anilton, tu já fez o resumo antes da gente começar a gravar, mas faz um resumão aí para a galera. Aí o Arthur aproveita e fica sabendo o que aconteceu. Direitinho. Mas, galera, não precisa de muito detalhe não. Só o resumão do que é mais importante. Beleza. No início da sessão passada, a gente estava na eminência do combate. Chegamos cada um em um ponto da ilha distinto. E começou o combate, porque o urso do nosso goblins, o Balu, estava aprisionado. Ia virar sopa. Não tinha comunicação, porque os goblins não falavam o nosso idioma. E houve batalha, houve luta. Nós vencemos. Passamos o dia revistando a ilha, tentando coletar informações, suprimentos, mas a ilha é bem escassa. E aí a gente estava se preparando para partir, né? Porque aparentemente a ilha não era o nosso objetivo final. E não tínhamos como sair. Não tinha barco, não tinha embarcação. Tentamos improvisar alguma coisa para ajudar aí e levamos o dia todo nisso. E no final do dia, a dona da ilha chegou. A chefa Goblin chegou com um refém nas costas. Intimidou todo mundo. E estou resumindo bastante. Acabamos nessa parte aí. E eu não vou falar do casamento mais não. Vamos dar continuidade aí que o casamento vai ser revelado aí. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Surgiu assim a oportunidade. Dizem lendas de alguns sistemas, né? Que Goblin bom é um Goblin morto, né? Nada contra, viu, Genedo? Você não é um Goblin, não. Você é apenas um Duende Verde. É, minha. E Goblin é raça jogável. Aí mudou essas pessoas de preconceito. E, galera, começando aí exatamente de onde parou. Para tu, Cordeiro. Tu já viu o vídeo de qual é a quest principal. Então, o jogador já sabe. O personagem também já sabe. Então, a gente não precisa perder tempo repetindo. mas o que mudou para o teu personagem. Tu recebeu a a missão lá de reginar no porto. Só que tu ficou aguardando porque ele disse a você que um barco que levou a galera que foi na frente ia voltar para pegar você e mais alguém e mais quem ele conseguisse contratar. E foi tu e mais uma galera. Mais um grupinho de aventureiros. Só que vocês ficaram aguardando lá e o barco não voltava. Não voltava. Já tinha dado o tempo do barco voltar. Aí Regina estava muito estressado. Muito preocupado. Arrumou um outro barquinho menor para levar vocês. Só que aí vocês foram no barquinho menor e o barquinho menor não deu conta de chegar. Foi pego na tempestade e se lascou. E durante a tempestade vocês ainda foram atacados por um outro navio maior aparentemente de elfos piratas que queriam roubar vocês. Aí vocês lotaram com esses elfos piratas. Arrumaram meus conterrâneos. É. Vocês roubar tentaram roubar vocês mas no final não conseguiu nada porque estava tendo a tempestade ao mesmo tempo que estava tendo o combate e tal. E o barco de vocês terminou afundando e os elfos lavraram com o barquinho deles que resistiu à tempestade até onde tu sabe e tu ficasse a deriva e alto o mar até o momento de tipo ah não aguento mais vou perder os sentidos e infelizmente vou morrer aqui no mar. E é a última coisa que tu lembra tá ligado? É por isso que eu troco esse HP aí e Morgana também né? O que aconteceu com Morgana tu não sabe mas separou os dois né? Tu só tipo ah vou morrer afogado e pá perdeu os sentidos e tá aí agora só que você ainda tá desacordado né? Então pra você ainda a última lembrança sua ainda é essa que ah vou morrer aqui afogado e não tem o que fazer beleza e a gente continua exatamente onde parou galera querendo ir e ela fala pro pro Oz ficar e deixar o grupo ir né? Com vocês aí e aí galera quando ela fala isso mas para assim olha pra galera olha pra ela ainda tá atrás do corpo do ela tá usando o escudo dro ainda escudo dro é ah eu vi pra ela assim interessante escudo dro eu vi pra ela como é que eu vou casar com você se eu nunca nem ouvi a sua fuça deixa eu te ver aí dar uma voltinha você não tem escolha não você matou todos os machos da ilha você vai ficar e acabou vão vão caiam fora vocês vocês tão demorando demais aí tu vê você vê só a pontinha do martelo gigante balançando assim tipo quem quem se prepara pra pra bater só 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 uma pergunta mestre o meu pv ainda continua isso aí mesmo? continua não teve descanso não teve cura não teve nada a turma a turma aqui não para não a turma aqui vai se embora ninguém parou pra descansar pra fazer comer nada a turma se garanta o povo é bravo só estão com três pv só pararam pra casar eu ia lembrar esse detalhe aí pro lado de Calum eu acho que a cura que eu fiz não pega porque ele não tava junto mas tem um lance do nível ele já aplicou isso que era eu lembro que quando a gente virou o dia tu falou vai ser só ah é porque ele levou uma flechada é porque ele levou uma flechada né agora como ele como ele não tava junto com vocês ele não se curou mas ele também não está intimidado tá ligado é o equilíbrio é o equilíbrio das coisas vocês para personagens intimidados estão conversando demais decidam o que vão fazer eu acho que eu tô desacordado servindo de escudo não peguei a intimidação também não né não pô não precisa intimidar o morto tá deitado tá inconsciente eu faço nós é e então a gente tá indo você vai ficar mesmo eu falo cala-se mulher e larga-se cadáver mocho machado assim antes que eu esmague você brabo a intimida ela sou eu agora deixa eu botar aqui pro grid combates vamos lá ela olha assim pra ter se você vai vir me esmagar porque que eu ia jogar meu escudo fora você imbecil não é então vou esmagar junto com o escudo ok aí tu vê só o escudo dela balançando assim um pouquinho como quem ajeita assim sabe nessa hora tu pode fazer o teste de fortitude aí cordeiro pra ver se acorda vamos lá fortitude de um elf tá balançando demais ele essa não dá essa não dá de boa de boa e Bruno chegou começou o combate o guerreiro chega falaram em bater ele sentiu o cheiro ele sentiu o cheiro falaram em falaram em emagar gente em bater em bater em alguém e chegou o guerreiro boa noite boa noite boa noite e aí meu filho vocês tão me vendo não tô vendo a foto tô vendo a foto libera aí que eu vou ajustar aqui o teu quadradinho mas tá aberto que eu não sei agora é que eu saí direto da aula pra cá ah sim beleza tranquilo agora tá a cidade dourada lá que um dia sem ferão de fundo pô não chegou ainda não não essa galera é muito devagar galerinha joguem iniciativas clica no top e joguem iniciativas eu não eu não vou já botasse pro grid e mexe não ah eu esqueci de botar o ser no grid eu não vou eu não vou mentir que o Rick só a porra na hora que ele se escondeu atrás ali da da mureta ali e os golpes tentando acertar com a com a lança essa parte eu ri bastante não pô combate com os golpes foi caos foi caos e coitado dos golpes só apanharam teve um golpe que chorou mas irmão eu tava planejado pra trazer a líder só mais pra frente né mas vocês já espancaram tanto os goblin que eu mesmo eu vou trazer a líder a chefa antes que coitado dos goblin mas não deixa pra lá caramba vou seguir eu espero eu espero que essa líder aí seja no mesmo nível dos goblin como é que o chef é do mesmo nível do goblin rapaz ela é diferenciada ela é diferenciada é uma mulher aí aí você tá dizendo que as mulheres tem que ser mais fracas que os homens então é isso não eu estou dizendo que ela é diferenciada por isso ela é a líder olha o cancelamento vamos cancelar menina menina mas que essa é a líder do grupo ah é pô tá vendo tu que essa tomou foi um susto vamos lá galera que essa tomou foi um susto agora que quando que essa falou o outro deu um grito cala-se mulher só que ele tava falando com a goblin ela já puxou o chicote pro teu lado não se liga não boa noite pra galera ele chegou chegou na hora certa só pra contar isso é o que isso é a iniciativa é o que eu disse cliquem no token e joga a iniciativa oxe eu tenho clicado na porra do token não foi vai de novo ah eu também cliquei e não funcionou pô lembrando um detalhe importante na sessão passada eu descrevi que KLL tava com os itens com ele mas na verdade ele não tava eu não lembro quem foi que achou os itens dele acho que foi Arthur foi foi Arthur foi eu foi eu agora devolva lembrando que tão desequipado qualquer coisa tem um machado é uma dúvida eu tô com o meu machado ou com as armas dele tu tá com as armas dele mas tu tá com todos vocês tão com os equipamentos porque vocês não fizeram a reuniãozinha e foram pegando ah pega os equipamentos tá no buraco tá no sei onde e deram os itens tá todo mundo equipado só que o Kaleão não tá equipado porque ele tá acordando agora entende e eu não me lembro é e eu não me lembro se tu trouxe os equipamentos dele ou se tu deixou na ilhazinha ao norte não lembro então se quiser eu acho que ele pegou eu acho que eu peguei eu acho que eu peguei se quiser tá contigo aí de boa que teu personagem carrega muito peso não tem nem pra que ficar tomando conta disso se fosse outros personagens valia a pena ver a carga beleza beleza todo mundo já jogou? aham lembrem de marcar lá que estão com medo na ficha pra ter as penalidades eu tô apanhando aqui mas pra fazer o negócio que o rovão resolveu frescar mas já já chega já o ferido foi não ficou tem nada ó mas tu é assustado né é eu acho que é assustado eu acho que é assustado beleza beleza como eu sou o último eu tô ouvindo aqui já volto certeza não é fugindo não assustado tá bom eu lembro que a gente tava correndo deixa eu ver o que é assustado pode ser correndo é assustado tem um pinote aí bolsa para controlar seus nervos assustado sempre inclui um valor você sofre uma penalidade e vim testado igual ao valor dessa condição em todos os seus testes de ICD pronto vocês estão com assustado 1 só não tá também em vários pontos não vocês podem botar assustado 1 que aí a jogada vai tirar o 1 automaticamente menos KLL e eita esqueci o nome do personagem de Arthur Calum Calum e eu acho que isso aí começa eu tô esperando a iniciativa de Oys aí apesar de que Oys talvez já vai ficar do lado da esposa se ele ficar vai ser partido também e aí Oys vai defender como é que é então Oys jogou Genildo jogou mas ele não tinha clicado no coisa no token deixa eu botar aqui Genildo tinha jogado a iniciativa dele foi 25 tá demorando demais eu tô vendo aqui 10 é ele jogou a primeira vez foi 25 ele teve que jogar de novo mas mais uma vez não funcionou vou botar 25 que eu sou um mestre legal um mestre bondoso pronto Oys é o primeiro só pra me lembrar aí é a luz que Kiesa tá usando mágica não sei o que qual é a duração é concentração é como que eu não lembro deixa eu dar uma olhada tá mestre porque quem tá de noite vocês tão aí no escuro mas quem enxerga já tá já tá marcado mas tem a luz aí de Kiesa eu não eu não me marcou não acho esse mestre porque eu tenho visão no escuro tu tem visão no escuro eu tenho vamos lá com certeza com certeza eu não devo ter marcado porque não jogou aí eu me poupei o trabalho de marcar deixa eu ver não visão visão no escuro beleza 18 metros eu acho que eu também tenho não lembro não o resto da mesa já tá configurado eita vou botar uma olhada aqui menino abre o zoe é que tá de olho fechado é que tá de olho fechado tá inconsciente pois é tá desmaiado é Bruno saiu pra mim voltou agora de novo estou aqui estou aqui ah beleza é que eu fui aplicar o remédio ah tá barriga vamos lá hoje oxe eu vou fazer uma jogada aqui muito importante eu vou adiar muito importante muito importante vai adiar a atuação pra depois de quem deixa eu ver aqui olha como é que tá rapaz eu vou agir pelo menos depois de Kiesa depois de Kiesa 22 então eu vou colocar aqui cara pelo menos depois de Kiesa não bota a líder agir né é é bem isso vamos lá Calum tua vez Barbaro velho não tem muito o que fazer nessa situação uma situação que exige um pouco mais de brutalidade então o que é que eu vou fazer eu vou entrar em Fúria certo vou me deslocar até a senhora e senhora da goblin o espaço que tem os goblins mortos é dois por um o espaço que tem morgana também é dois por um o morrinho pra descer também é dois por um então vamos ver aqui deixa eu pegar aqui a regra é só contar os quadradinhos é fácil quantos quadrados tu anda? eu ando um pouco de quadrados mas aí eu tava vendo se eu poderia usar a minha investida tá ligado? eu não sei se pode investir em terreno difícil deixa eu ver eu sei que em tormenta não pode fazer investir em terreno difícil aí deixa eu ver quem souber diga se ele comprar se ele comprar um terreno ele pode investir num terreno difícil aliás eu vendo investindo um personagem pode investir nada a ver investir um item mas não tem investir deixa eu ver se eu acho mas enquanto isso vê aí o que é que tu vai fazer barbara pode ter ataques eu vou tentar procurar também aqui contigo é eu tô procurando também distância alcance aos ações 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 o tipo de movimento velocidade ve la cidade dada luz queda percepção sentido paro auxiliar e aí Ah, uma pergunta, eu não estou lembrado do ponto herói que eu posso usar para poder recuperar a HP? Não, segurando a beirada da oportunidade de voar, você pode usar para não morrer. Você poderia usar para a Morgana não morrer? Não. É capaz de estar dentro da perícia atletismo, deixei lá nas perícias. Já que não está nas ações. Ele quer fazer, o mestre, ele quer fazer essa investida, tipo, é um talento do Bárbaro, investida súbita. Não sei, é isso. Isso, 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 exatamente. É isso? Tá, se for uma investida súbita, você pode fazer até nadando e, enfim, escalando. Se for a habilidade do Bárbaro, é só mandar aí para a gente dela. Manda aí. Ó, segundo a habilidade do Bárbaro aqui, ele diz o seguinte. Com um disparo rápido, você corre até seu adversário e faz um movimento de ataque. Ande duas vezes. Se encerrar seu movimento dentro do alcance corpo a corpo de pelo menos um inimigo, você pode realizar um golpe corpo a corpo contra esse inimigo. Você pode usar a investida súbita ao escalar, escavar, nadar ou voar, em vez de andar, se possuir o tipo de movimento correspondente. Pronto. Pronto. E não ganha nada no ataque, nem perde nada na defesa, nem nada. É, não fala nada não. Sobre esse talento não. Beleza. Tu botou a descrição na ficha não, Arthur, do habilidade? Botei, tá aqui. Botei, tá aqui. Manda aí, clica nela. A gente não tá explicando essa parte, entendeu? Tudo bem. Que vai pra qualquer terreno, tá ligado? Clica nela só pra aparecer na tela, porque a galera que estiver assistindo, que estiver curioso ver. E vai-te embora. Lembrando que ela tá em cobertura total, né? Tu não tá aí vendo ela. Nossa, ficou muito ruim. Ficou muito ruim a transmissão, velho. Não entendi, não. Tu pode avançar, não precisa contar, porque duas vezes o teu deslocamento com certeza chega lá. Mas, tem que lembrar que ela tá em cobertura total. Você não tá vendo ela. Pronto. Eu posso usar o meu ponto heróico pra tentar tirar o corpo, no caso esse cadáver aí, desse drone, e atacar? Não. Não vejo o porquê do seu bárbaro estar se importando com esse drogo. O drogo que você nunca viu, não sabe nem quem é e não sabe nem se tá vivo. Então, deixa eu ver o que eu posso fazer para... Eu vou fazer o seguinte, então, velho. Eu vou... Eu vou tentar dar meio que um encontrão nela, tá ligado? Em vez de atacar. Eu vou dar um encontrão... Vou empurrá-la, no caso, né? Junto com o cadáver que ela tá segurando. Pra ver se ela cai ou algo do gênero, tá ligado? Eu não sei se a... Se o encontrão você pode usar com a investida súbita. Eu tava vendo aqui, eu acho que não. Aham. Aqui não tem investida, na verdade. A investida que tem é súbita. Aí você se desloca e ataca. Uhum. Empurrar é uma outra ação. É. É uma outra ação, né? É que é de... Atletismo. Atletismo, isso. Tem que fazer uma ação de ataque mesmo. É, então, velho... Então... Tá complicado. A... A ação de empurrar... É uma ação ou duas que tu visse aí, Bruno? É uma ação. Tô na página aqui. Pronto. Então, o mestre pode ajudar e lembrar você que você tem três ações. Você pode se mover duas vezes e depois empurrar na terceira ação, se quiser. É isso mesmo que eu irei fazer. Olha aí, olha aí. Deu um estralo em minha mente. Algo falou em minha mente. E é exatamente isso que eu irei fazer. Eu... Pronto. Te movimenta pra lá. E ataca. Se errar, ataca a certa cobertura que seria o mais lógico. Não sei. Deixa eu pensar. Se você ganha um bônus na defesa por ter algo na sua frente e alguém tenta bater em você e erra. O mais lógico é que a pessoa bateu na coisa que tá na sua frente, né? O mestre, no caso, se for empurrar, ele faz um teste de atletismo, né? Contra um... Não, não. Eu tô pensando num ataque, tá ligado? Como é que funcionaria. Porque, tipo, se você tá usando uma parede de cobertura e você é atacado e a parede impede de você ser acertado, quem foi acertado foi a parede. Não, mas eu quero acertar mesmo ele, tá ligado? Eu quero meio que dar um encontrão no corpo dele. Não, beleza. Eu tô pensando em próximos turnos de ataques, essas coisas. Que veio a dúvida agora, né? Já que no Pathfinder não tem regra pra escudo draw. Foi a dureza de um draw, né? Vai ser os PV dele. Vai ser os PV dele. Beleza. Tu chega correndo, praticamente, já que tu se moveu duas vezes, e dá um empurrão, né? Faz o teste? Isso. É... Atletismo. Atletismo, né? Vamos lá. Atletismo. Empurrar. Você tem pelo menos uma mão livre. Seu alvo não pode ser de um tamanho maior que você. Você tenta empurrar um oponente para longe. Faça o teste de atletismo contra a CD de fortitude dele. No sucesso crítico, você empurra o oponente três metros para longe de você. Você pode andar após isso, mas deve mover-se à mesma distância e na mesma direção. Então, no sucesso, você empurra um metro e meio para trás e é a mesma coisa, você pode andar mais um metro. E na falha crítica, você perde o equilíbrio, cai e fica prostrado. Doze. 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 Deixa eu ver a ficha dela, né? Então, tu vem, tu maior, mais forte, vem correndo, empurra e ela não sai do lugar. Tu se senta empurrando uma rocha ou então uma árvore enraizada, assim. Deu! 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 Agora sim! Vejo que você também está passando fome, guerreiro. Ela solta uma gracinha para tudo. Olha, cheia de piadinha. Ou você só é fraco assim mesmo? vamos lá eu não falo nada, só resumo se tu fosse com certeza eu te ia derrubar a bichinha ela é pequena, ainda com a carga em cima ai tu olha assim, será que ela tem raízes? carai, eu estou pensando em reconsiderar de casamento a bichinha é forte o pitelzinho isso é uma bruxaria isso é um dado que foi ruim mesmo tu não empurrava ninguém do grupo nem Kiesa tu empurra que não é física é cojurador a ideia foi boa a ideia foi boa mas a execução vamos lá Kiesa situação Mestre eu vou tentar peraí rapidinho isso é só procurar logo a regra e só pra te te tirar a dúvida que tu tava a conjuração de luz ela dura até eu preparar minhas coisas diárias ou seja, até mas é concentração ou não? não beleza só pra saber se vai ficar presa nessa luz aí ou não beleza peraí, deixa eu só ver o nome é de que cor essa luz, jogador? de que cor? é, tu pode escolher a cor eu posso escolher a cor sempre mudar feito se quiser pode lâmpada de LED inteligente se quiser pode é, não sei lá hoje é verde verde esse verde aí? eita porra uma luta psicodélica não, não, não bota a luz normal mas tipo, pelo amor de Deus que isso tá péssimo sem culpa bota a luz normal que isso tá péssimo socorro então tu bota a luz branca branca, amarela brincando essa item ok e o que você vai fazer? então, mestre é eu vou ah, que porra ah, hoje querendo casar hoje tá rezando ali tá rezando, é são 100 rodadas fica aí rezando então, mestre é essa macro aqui na tela eu não tô conseguindo tirar uma coisa mestre o o chicote chega até lá até ela, não chega? é ele tem alcance ele é de alcance né, a arma é de alcance ela tem ah é uma arma de alcance eu acho que ela dá tipo é feito lança essas coisas hum, entendi pode ser se não for na próxima sessão a gente conserta nossa, bora pronto então vê só eu vou utilizar uma magia certo chamada golpe certo hum e essa magia ela é ela ignora penalidade de circunstância na rolagem de ataque e qualquer teste simples requerido devido ao algo estar ocultado ou escondido e aí eu vou rolar o ataque duas vezes e usar o melhor resultado tá certo? só que eu vou utilizar o chicote pra desarmar ela no caso eu vou fazer com que ela solte KLL caralho velho no caso não é desarmar né é soltar é porque é porque o desarmar na verdade é derrubar qualquer qualquer coisa que o oponente esteja segurando certo se o ódio não casar com a Goblin o KLL casa com a Kiesa aí ó fazer um meio draw aí a magia é uma ação certo mestre manda ela aí e aí a ação e vou fazer o ataque aí o ataque é eu faço na verdade o desarmar é uma ação treinada de atletismo certo? não é um ataque propriamente dito eu vou tentar derrubar ela primeiro certo? que é uma ação normal aí eu vou fazer o teste de atletismo e ela faz a a CD de reflexos mas primeiro tu vai tentar derrubar é primeiro eu faço o atletismo sim mas aí tu vai derrubar como? empurrar? não é com um chicote é ela tipo é nesse sim e aí tu quer derrubar o KL ou quer derrubar ela no chão não entendi ainda não eu vou desarmar ela eu vou derrubar a KL eu vou tirar a KL da mão dela vou livrar ele dela entendeu? vai eu removi a a condição de assustado por conta do golpe certo tá certo? reflexos foi certinho quando eu vejo no caso eu ganhei não é isso? isso pronto quando eu vejo que Kalun dá a lapada nela e tipo ela utiliza KLL de escudo e Yoshi tinha falado aquele negócio pra ela se mostrar aí Kiesa meio que dá o toque tipo poxa preciso tirar KLL dela né e aí tipo ela puxa o chicote né e ela na hora que que ela tá meio que distraída com o Kalun aí Kiesa usa o chicote meio que lá de cima sabe e ela meio que puxa ela amarra o chicote em KLL e puxa KLL da mão dela tipo lançando ele pra longe dela entende-se não tipo lançando lançando né porque ela também não vai fazer isso mas tipo tirando ele dela né aí ela fica desarmada e tipo ela finalmente aparece né lançando ele ao mar aí Kiesa tipo dá uma parada assim e ela faz ok agora a gente sabe do que é que a gente tava com medo como já teve a descrição toda e tudo mais deu certo mas pela regra você usa o desarmar aí quando você tem um sucesso você enfraquece a empurradura do oponente não derruba tá vendo aí até o início do turno dessa criatura tentativas de desarmar o oponente terão mais dois e o alvo sofre menos dois tá ligado tu tinha que tentar desarmar ter sucesso e depois tentar de novo e conseguir pra finalmente derrubar eu posso tentar eu posso tentar de novo não vamos embora só falei porque aí a gente diz o certo também pra galera que tá acompanhando desculpa foi porque eu só li a parte de cima eu não li as coisinhas é porque tem a frescura do sucesso tem uma descrição e se você tiver sucesso crítico tem outra descrição melhorada tá ligado eu não vi eu não li essas coisas nada tá de boa ele cai na água lá do lado onde ele já tá porque ele tava no mesmo quadrado que ela pra dizer a verdade como eu falei essa semana passada ele tá aí agora onde realmente ele está ele tá aí caiu na água aí a água acorda ele né que ele levou uma aguinha na cara ele é acordado já combina com o teste que ele fez pra passar ele vai puxar o ar a água entra ele acorda respirando água eita que delícia acabou a pelona é não que eu ainda tenho uma ação né aí eu vou atacar acabou a pelona aí eu vou atacar né certo como eu já mostrei a ilustração dela vocês já estão ligados quem é mas eu vou abrir aqui só pra galera que tá acompanhando ver a ilustração dela mestre é o 24 tá o ataque foi 24 tá beleza olha aí galera personagenzinha a goblinzinha com um martelo do tamanho dela 24 te acerta cadê mestre ah é tu não viu mas já tá habilitado deixa eu ver show to play se aparece de novo mas tá habilitado lá pra tu ver numa bolinha azul o nome Verusca porra moralzinha ela parece um personage de Ragnarok parece mesmo talvez seja só peguei a ilustração sei nem onde é vamos ver foi quanto mesmo 24 24 deve pegar pegou pegou aí tirei 4 de dano dela dá uma cortada na bichinha deixa eu ver se ela tem resistência na cara dela oh é despeitada na cara a mulher cortando a cara da luta deixa eu ver o que é que ela tem aqui beleza infelizmente não tem nada contra isso dá o cortezinho nela menos 4 ela vira assim pro lado e dá aquele corte redondinho na bochecha escorre o sanguezinho ela tem cara assim por um momento tava encarando o bárbaro e tem cara assim que isso eu dou tipo uma olhadinha pra ela a riqueza a riqueza para assim e faz carlo obrigada foi importante você mostrar que a gente não precisava ter medo dela vamos lá olha isso escolha o seu lado meu deus pô mestre só refrescar minha mente no caso a condição amedrontada só dá redutor dá menos 1 e tudo não é que nem o da arquitetura que você não pode tirar perto não pode avançar contra criatura e tal deveria ser é estranho você avançar contra uma coisa que você tá com medo mas tudo bem ah então beleza bom nesse caso eu já tava com o o ar que eu ia fechando na mão né chega assim desculpe meu amor mas eu vou ter que focar no pegamento da gente aí eu vou atacar ela vai eu vou marcar ela como minha presa né e vou dar duas flechadas nela tu tem quantas flechas ainda fi rapaz eu tenho algumas deixa eu ver aqui se eu tô anotada anota pra não me forçar ir atrás dos vídeos todinho pra anotar não porque eu faço isso eu volto e vou ver tudinho aí eu digo ladrãozinho você estava sem flecha aí ele fala tem um arco do Hank eu falo cada flecha a mais eu vou tirar do seu XP você atirou que não tinha 24 flechas mas que foi aquelas das goblin lá muito bem eu ia ficar sem né mas com a gente ainda não foi despejado tá lá comigo tudo bem prontão prontão primeiro e sigo nossa crítico primeiro pegou o segundo não aí tá certo viu 16 de dano na bichinha ela chega dobrou assim o corpo espera aí que não acabou ainda não eu sei eu já tô tirando mas isso aí e esse d10 aí no crítico mortal aí então você ainda acospe na minha oferta traí com 16 de dano ainda tem audácia de falar é rapaz eu tô achando que ele vai se casar com ela sou eu esse é o segundo combate de verdade depois depois do elemental bicho eu tô despreparado pra esse combate quer Liel tu acorda com a cara na água salgada respirando água salgada entrando no teu pulmão tu acorda tossindo aí olha pra um lado olha pro outro uma ilha água uma goblinzinha do teu lado com um martelo assim gigante contra ela um grupo investindo contra ela e sem forçar muito parece até que ela tá ali te defendendo sabe porque ela tá de frente pro sul tu tá do lado dela inconsciente ela não tá em posição de combate pra o teu lado e tem um monte de gente contra ela assim vindo pro norte e ela tá aqui assim passa até a ideia de que talvez ela tá guardando teu corpo aí mestre eu posso eu posso ser contra o mestre agora nesse momento e lembrar de uma coisa pode sim morgana tá com raiva da da goblinzinha então provavelmente ele vai ver que morgana tá querendo atacar ela pode ser pode ser suvinhinho eu vou ficar por aqui analisa a situação pra logo morgana tá acontecendo justamente isso aí que 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 Antônio falou sim tá todo mundo contra ela certo mestre eu tento olhar se tem alguma arma de fácil alcance que eu possa surrupiar não a arma mais perto de você é um martelo gigante que tá na mão dela e claro o machado de calu também que tá na mão dele tentei fazer aqui uma jogada pra ver se conseguir ver minhas armas que estão com ele né mas beleza não tem os equipamentos com ele dá pra reconhecer porque é teus trambões né mas tá aí nas costas dele não tá assim me pegue não tá aguardadinho certo bora um ação já foi tem mais dois tranquilo eu deixa eu ver se levantar em uma ação né se levantar em uma ação e a outra meu Deus do céu deixa eu ver um dois três aqui é terreno difícil né todo esse murmurrozinho é terreno difícil onde tiver corpos é terreno difícil onde tiver árvore não sei se dentro da água era pra ser terreno difícil também mas vai ser não tá de boa eu vim pra cá mas tá no rasinho tá no rasinho eu vim pra cá e deixa eu dar oportunidade dela é tá sabia que ia rolar 20 acerta acerta né tá sem armadura sem nada você levanta aqui tu vai sair ei jantar quieto e gira e dá-lhe aqui atrás na tua cabeça 11 né 11 de dano eu vou tirar aqui e tu continua e tu continua a carreira é dessa vez com impulso olha a ajudinha chega até mais longe terceira ação é terceira ação acabou agora é franco franco vai lá e mata ela faz teu nome eita meu deus não cria muito expectativa não só tem três pv's aí vai franco dá teu nome é porque tá longe também né deixa eu ver aqui tá longe nada menino vim lá na casa de caralho pra tu é tranquilo foi o quadrado aí mas que é mais os morrozinhos o quadrado de balu também é dois por um beleza mesmo assim dá tá aqui tu bota nela fazer o seguinte usar uma habilidade você não alcança ela não porque ela é pequena vou usar uma habilidade nova assim né eu já tenho mas não tinha usado ainda e vou usar um empurrão brutal vou usar dois deslocamentos pra chegar perto dela vou deslocar duas vezes vou fazer um ataque com a arma pra jogar ela pra trás com a minha minha bastada vamos ver se vai sonar como é que funciona em regra o empurrão se eu acertar o ataque ela fica desprevenida automaticamente aí se eu se eu conseguir acertar o ataque né mas é porque eu teria se eu acertar o ataque também eu posso empurrar se o se o golpe for crítico o efeito também é crítico né do empurrão beleza só não tira dano entendi só empurra beleza é porque a vantagem é não jogar contra o reflexo que o reflexo normalmente é maior do que a defesa eu tô pensando aqui no momento que eu vou andando eu vou pensando será que eu empurro mesmo por quê o empurrão geralmente você faz quando você estiver perto pra deixar ela desprevenida aí eu vou deixar ela desprevenida não vou fazer mais nada depois além do amiguinho eu vou atacar não mas é do meu turno ela fica desprevenida no meu turno a não ser que eu enjogar outra água né você tem 3 ações então 2 eu já vou andar entende-se porque a distância é muito quente pra mim aqui você se desloca quantos metros? muito pouquinho 7 metros eu acho 7 metros e meio o negócio é assim carai é uma espécie de anão ainda mais com essa armadura de robocop dele aí é armadura nova deixa eu ver aqui é coisa de eu jogar a espada nela eu tô com medo eu tô com raiva tá perdendo um tempo aí eu vou vou atacar a minha ô Bruno ô Bruno eu acho que tu consegue chegar lá com uma ação só não 7 metros e meio não 7 metros e meio dá pra eu chegar lá no quadrado normal não veja você tá aqui você anda inclinado é um metro e meio você anda inclinado é um metro e meio você passa 2 metros 3 metros pra passar por Balu e mais 3 metros pra chegar aqui dá 7 metros e meio eu tô com ela a idade nem afeta a pessoa até ela eu preciso deslocar até o quadrado adjacente até porque não tem como você ficar no mesmo quadrado que ela muito obrigado muito obrigado sempre muito prestativo esse garoto acho que meu cochilo deu certo depois não tava ali depois supletivo 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 e vou vou fazer o golpe vou dar um empurro e vou dar um segundo ataque se vir a outra é como eu falei antes parando aí em cima do morro você não alcança ela porque ela é pequenininha vai para onde finalmente teria que passar teria que vir pra cá eu posso dar um passo de ajuste e dar ali eu não sei porque eu acho que você na verdade não dá o passo de ajuste você anda faz o ajuste e o resto o que sobra do deslocamento você pode usar tá ligado então eu já não vou passar isso não vou daí mesmo vou pular em cima dela e vou dar um ataque poderoso com o ex-doerno beleza nossa é bruto eu olha eu tô andando tô chegando assim pensando porra, nenhum pelo amor de Deus não fala essa palavra acho que não meio amigo tá no 54 foi muito baixo eu acho que tem um pontaróico aí o ataque poderoso pode ser usado pode ser usado de primeira ou tem que dar um ataque e depois ataque poderoso eu lembrei direto que eu errei da outra vez mas agora eu tô lembrando quando eu uso o ataque poderoso qualquer ataque que eu usar depois conta como se eu tivesse usado dois ataques mas como ele tá sendo meu último não vai ter nenhum ataque depois beleza tu dá o golpe pula bota teu bota teu bonequinho um quadradinho mais pra o norte só pra dizer que ele tá lá embaixo e ela dá um passo pra trás vira a base assim na lateral e a espada passa bate na areia sacoda um pouquinho de água assim a areia molhada mas tu não vai fazer o vazar o pontaróico rapaz eu vou usar o meu pontaróico vai esse combate vai acabar agora ataque aí de novo eita meu Deus aí 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 quando tu desce a espada que ela vira a base assim de lado que a lâmina passa ela olha pra lâmina olha pra tu dando um sorrisinho aí tu vai e levanta e acerta cortando vinte de dano vinte e quatro não? que vinte e quatro que vinte e vinte é mais vinte de dano eu tô chegando aquele grito de texto sabe aquela cena de anime quando você dá a espada na cena olha eu giro a espada pra cima o Dalloy corta sai cortando aqui no o torax tora até essa roupinha de couro que ela tem que tampa os seios corta assim no meio e sai o sangueiro da porra espirra em calo assim o sangue ela vai botar a mão assim pra se segurar e ficar meio sintindo assim a dor e agora é verda olha lá o que é que ela vai fazer acho melhor ela fugir viu peraí deixa eu ver as magias que ela tem aqui magia peraí eu tô olhando pros meus três pv's ali eu tô olhando pros meus seis eu tô olhando pra hétero a farmácia né a farmácia né exato eu tô olhando pra farmácia do trabalhador eu tô olhando pra drogazinho drogazinho deixa eu ver aqui galera a descrição da magia pode fazer vocês fazendo propaganda aí drogazinho paga nós é patrocina nós aí pô usa o doflex aí pelo amor eu boto eu boto aqui o alugo da drogazinho o contato do lado é só patrocinar tô lá direto mas acho que pro Callum aí vai ser uma beseta silvio 3 pv por filho o massa foi a tua achando que a bichinha tinha morrido com o ataque de Bruno quem não achou quem não achou que ela ia morrer agora eu também achei que ela ia morrer quem está assistindo sabe quantos pv ela tem e é bom que não está em live e os jogadores não vão lá trapacear assistindo a live pra ver e quem faz isso não rapaz não faz nada achei instante eita duas ações a magia de ataque sempre é duas ações o bom é que na mesa que eu mexo não tem nem como servir na melhor pê dos vistos né é né vamos lá o jogador cone de 4 metros e meio vamos ver onde é que chega 1 2 3 metros 4 e meio aqui não aqui não aqui bate em calum morgana em balu aqui bate em franco em ois aqui bate em ninguém em ois balu kies e edric olha bate em 4 mas ela pode se mover né ela está com raiva de franco que machucou ela então ela tem que bater em franco essa magia vamos lá bate em franco bate em ois bate em calum bate em kies bate em balu e bate em morgana pronto ela para faz um cálculo rápido deixa eu ver se está certo 3 4 e meio 4 e meio 3 é isso né não chega em edric nem chega em kieliel beleza ela dá um salto para cá franco depois ela vai usar o restante de locamento ela só se moveu para se posicionar tu vê que ela dá uma abaixada dá meio que uma arrastada no martelo na areia levanta a das mãos faz um sinal eu acho que kies até tem essa magia se ela tiver tu até relembra um pouquinho quando ela faz um sinal entre os dedos dela começa uma chamazinha brilha e voo analisando vocês voo fogo toma olho de franco assim cadê a magia cura aí irmãos flamejantes não tem não irmãos flamejantes deixa eu ver cd salvamento reflexo básico chama jorron de sua irmão causando 2d6 de dano nas criaturas da área reflexo reduz a metade o dano e deixa eu ver a dificuldade qual é eita você tem que pegar o livro peraí eu tenho que ver aqui o dificuldade é 21 se ela tem evasão se ela tem evasão peraí ós levou não é fortitude não mestre é não é reflexo ô mestre eu tenho eu tenho bloqueio com escudo serve tu tem aquela reação que você pode levantar assim do nada ele mesmo mostra aí ô ainda bem que eu tô atrás de franco reação você posiciona seu escudo no lugar pra evitar um golpe seu escudo pede de sofrer quantidade de dano igual a durisa do escudo você e o escudo sofrem qualquer sim mas aí tu decide ou tu faz reflexo pra levar a metade ou tu levanta o escudo né porque tu não vai pular pular dando pirueta e botar o escudo assim ao mesmo tempo mexe rapidamente rapidamente eu quando eu fui fazendo a cara de susto assim eu já fui levantando o escudo porque da posição que eu tô se eu barrar aí não barrar atrás não não se o escudo segurar o dano aí não segurar os outros não se você não tivesse gasto seu ponto heróico pra gastar agora eu deixava tudo bem tudo bem mas eu vou levantar o escudo não faz fix aí do ponto heróico eu posso eu posso usar meu ponto heróico pra ajudar ele a subir o escudo não tu pode usar teu ponto heróico pra fazer teu teste de reflexo de novo porque eu acho que tu vai precisar eu posso usar o meu ponto heróico pra eu pular na frente de Morgana e levar o dano por ela e não e não deixar ela morrer pode é fácil beleza mas espera aí calma Oi já jogou Baloo já jogou Franco vai fazer o que? vai usar o reflexo ou vai usar a escudo? vou usar a escudo tá bom primeiro tem que jogar o reflexo de Morgana não é né? que jeito não ter ele na tua ficha não? eu vou usar meu deixa eu ver aqui se eu tenho 20 20 2 a 5 e 20 pontos de vida pronto beleza Franco levanta o escudo fica lá leva nas chamas Orr leva Baloo leva Kaliel pula na frente de Morgana e leva no lugar dela Kieza e Calum eu vou botar a Morgana pra trás tá? porque eu já pulei na frente dela eu vou botar ela aqui pra trás e pulei aqui na frente menina Kieza Kieza compreende as tramas da magia e consegue se livrar entre as chamas só leva aí eu só tomo eu não faço teste nenhum não né mestre não já levou beleza e Calum 1 deu 17 né? levou também ou seja só quem vai levar metade é Kieza vamos lá eu vou jogar uma vez só e vai valer pra todo mundo 2 1 2 2 2 2 4 vocês estão assustados eu fiquei vivo salvei Morgana e saí também no log salvei tu bebê franco não levou nada o escudo fica lá vermelhão e sente nada foi falha crítica eu não sei se quando leva mais na falha que leva mais dano deixa eu ver leva não segue o jogo leva não só isso porque quando você passa normal tem um efeito quando passa com sucesso sucesso crítico tem um efeito melhor quando você tem uma falha crítica tem um efeito pior mas eu não me lembro essa parte de magia de resistir as magias tem isso eu passei com sucesso crítico em vez dela se esquivar sofre a chama faltando na cara da goblin não vou procurar mas tem não mas mãos flamengo antes não tem isso não de sucesso crítico não tu leva menos 4 oi Kalun também levou menos 4 cai com 0 tá morrendo 1 não eu tô em fúria tô em fúria peraí o que a sua fúria tem a ver com isso jogador diga aí pra gente eu eu ganho uma coisinha aí por quê o quê liga logo que eu já tô lidaitando aqui já é tenha calma só não não vá dormir e aí eu ganho mais eu ganho mais 2 no dano menos 1 na K e ganho o nível mais modificador de constituição no PV vamos lá quantos PVs temporários quantos mais 3 PV mais 3 PV então tu perde um dos teus fica com 2 PVs 2 PVzinhos lá balu tá morrendo e calo na merda balu menos 4 calo é com 7 Kiesa não Kiesa passou leva a metade é só 2 Eldrick não levou nada e Morgana não levou nada e eu vou fazer o resto do deslocamento da bichinha quanto é que ela anda puxa aqui ah sim é porque na verdade ela não parou ela saiu e pum deslocou e só e dá magia rapaz tem que me acostumar mais que esse negócio de 3 ações sai barco tá me atrapalhando vocês vêm que a Mara leva o barco a ser pulado as ondinhas vão levando o barco pra mim tinha sido ela que empurrar do barco poderia até ser uma boa pular no barco ela só vai se mover e acabou ela tá utilizando ela vai se mover e acabou ela tava aqui 1 metro e meio aqui é terreno difícil 2 por 1 3 2 por 1 de novo 5 ela para aqui e lá porra deixa eu ver se ela pode fazer mais alguma coisa acho que não tem alguma habilidade pra fazer mais alguma coisa minha filha tem não você é muito fraquinha Edric bora lá me ajudem aqui rapidinho na interpretação aqui desse desse truque mágico posso mandar aqui mas pode ficar todo mundo aí sim enquanto isso eu vou aqui pegar água deu errei pra vocês também não apareceu não mas que porra bom peraí que eu vou fechar e abrir novo deixa eu ler aqui enquanto isso é o truque pasmar vê só é você noblamento do alvo e pasma ele com o solo salva com o metal salva com o caos no dano metal igual ao modificador do seu atributo o alvo deve tentar o salvamento básico de vontade beleza aí duração uma rodada uma rodada no caso acaba na minha próxima ou acaba agora que eu sou o último da rodada na sua na sua na sua na minha próxima geralmente essa é a regra não sei que liga o contrário até o final dessa rodada é deixa o mestre voltar aí uma rodada se você conjurou ela agora quando voltar pra você ela tá rindo sim sim em teoria eu acho que seria isso né mas é não é isso mesmo é justamente isso mano porra não tem lógica uma rodada até o último e acabou justamente por isso porque senão não vão dar aí não seria uma rodada aí seria um já volto quando é quando é menos que uma rodada até o final da rodada geralmente eu entendo o teu empurrão o teu empurrão aí era era tipo tu não podia fazer uma ação depois né não mas isso é das ações normais da gente entendeu ele é uma ação aí tipo a gente só tem três terceira quando ele fala com uma rodada é quando gira e você usou aí gira todo mundo e volta pra você e termina entendeu simbora qual é o truque é o pasmar tá tá dando erro quando eu tô vou abrir minha ficha aqui de novo tava dando erro aqui pra mim quando eu tava tentando usar quer que eu veja no livro não não tá dando erro direto eu queria mandar no chat mas tá dando erro direto aí por algum motivo é que tu pasmou tua ficha é como é pasmou tua ficha é praça nossa tá acostumado é um truque mestre de duas ações você não não abriu a mente do alvo e pasma ele com um solovão com metal o solovão causa dano metal igual modificador de seu atributo de conjuração o alvo deve tentar um salvamento básico de vontade se o alvo falhar criticamente ele também fica atordoado um alcance a distância de 18 metros o alvo é uma criatura sonático verbal massa massa é boa duração a rodada só lava causa dano mental ok ok certo qual é a dificuldade deixa eu ver aqui cara a minha ficha tá toda bugada hoje 16 16 beleza 16 beleza falha como é que tu faz ela leva 3 de dano de metal no caso quando ela lança a magia ela ataca todo mundo ataca fogo todo mundo sai correndo eu aponto o dedo para ela ainda meio tremendo da intimidação dela assim você você não quebrará essa família você não irá nos separar desista pequena não que ele seja grande ela é menorzinha ela é menorzinha que ele ela é menorzinha ela sente logo uma dor de cabeça conseguiu eu achei engraçado ele usar a palavra destruir a família sendo que hoje é solteiro massa que vocês que destruíram a família dela é questão do vida ou morte vocês que invadiram a ilha mataram todo mundo os vilões são vocês aí nesse momento eu não matei ninguém vilões seis pessoas contra uma mulher uma fêmea sozinha traída por um membro da própria raça que ela pediu ajuda é isso aí queríamos fazer sopa do nosso urso vocês vírgula eu acordei agora homem tá com o grupo é vocês é uma personagem perfeita se fosse no i pra virar uma npc importante e se lascar na mão de vocês mas não é não deixa pra lá essa aí vai ser a futura personagem de tyron em outra mesa tá ligado pra se vingar é tu dá a magia ela dá aquela balançada com a cabeça você realmente vai estar dando uma tapa na testa dela ela vai se segura no cabo do martelo assim baixa a cabeça quando ela levanta o sangue escorrendo no nariz e tua terceira ação não vou fazer nada só isso beleza é pra ser é pra ser calum mas antes de virar a rodada todo mundo escuta um som alto assim e o barulho da porta caindo lá ao centro eu não vi não vai ser só o e a porta caindo o som chama atenção vocês olham pro sul tá lá a porta que vocês tinham destrancado uma das portas do pacaiu aqueles esqueletos todinho de pé assim andando saindo os esqueletos de dentro aí ela tá lá escorando no martelo ela era pra vocês idiotas libertaram os mortos vocês veem uma coisa trancada e saem abrindo eu acho que fui essa armadura aqui que eu tô usando mas e aí calum tua vez tu olha pra trás eu vou daqui a pouco eu boto os tokens mas tem uma multidão de esqueletozinho já fora e mais uma galera saindo aqui assim aqui onde é a porta que vocês abriram vocês acham que a gente deixou aquilo aberto e escalava pra subir e entrar por quê ainda tava cuspida de sangue assim e quem é que sabe que vocês escalavam mulher a gente só caiu aqui tu fala isso ela olha pra cara do outro goblin assim tipo porra tem um goblin no grupo de vocês tá ligado ela olha pra tua cara assim como se olhasse pra tipo idiota você não sabia disso tá ligado bicho tua vez temos 15 alvos lá embaixo e tem a boyzinha aí ao norte e os esqueletos tão da armadurinha tal enferrujada espadazinha enferrujada as mesmas itens que eles estavam que vocês não pegaram tá com eles tem um sem armadura que é o que Bruno pegou a armadura é só olha lá olha que larápio é bicho que é porque Bruno tá lá embaixo se Bruno tivesse em cima eu ia fazer o esqueleto apontar pra ele assim que tá sem armadura mas ele tá lá embaixo não dá pro esqueleto ver ele não não esqueleto ia apontar além ladrão de armadura bicho pelo que eu tô vendo aí agora o inimigo agora é outro né é tropa de elite é tropa de elite agora o inimigo agora é outro puta merda bicho essa porta aqui que caiu eu não entendi muito bem não ela é porque tu faltou sessão passada tá ligado que o forte tem uma laje onde eles ficavam em cima e embaixo da laje tem o piso que é o forte de verdade é a área de dentro tem uma porta dupla que tava bloqueada tanto por dentro quanto por fora aí a galera arrombou ela pra procurar ver o que tinha dentro do forte e acharam o espaço do forte todinho cheio de esqueletos e acharam os cogumelos e comeram os cogumelos tal o Bruno roubou armadura e deixaram a Ieba destrancado sem a barricada sem nada aí agora chegou a noite e os esqueletos se levantaram com o luar ô mestre a gente não coisou a porta de cima não vocês fecharam a porta vocês não botaram as barricadas aqui de volta não a gente não arrombou a porta de cima não aquela que na salinha que Balu tava preso não Balu arrombou ela sozinha logo no início do combate não então ele sim então ele tava na sala da cozinha não foi isso aí não tinha uma portinha escondida ali que era a que tava debarricada lá em cima do forte foi essa que a gente arrombou não foi a de baixo baixo a principal do forte não mas não tem a solta a porta em cima não a gente arrombou uma porta que o Bruno pegou uma armadura que tava dentro se era em cima se era embaixo eu realmente só sim na hora que eu falei interpretou errado tá ligado mas só tem duas portas a porta que o Baluch e a porta do forte que é do terreo que é a partir dentro da hora que a gente foi tirar os corpos a gente até pulou de novo por fora eu e que ex inclusive foi foi de cima foi uma porta lá em cima mas realmente eu não lembro se eu sei que eu sei que eu abri a porta eu sei que eu tenho uma armadura eu sei que eu tenho uma armadura pronto puxa o vara aí mexe puxa o vara aí bora bárbaro bicho eu fico eu eu me posiciono eu me posiciono pra frente tá legal dos esqueletos agora já que eu acredito que o inimigo agora é ele que tá vindo só que não tem muito o que fazer né dá pra fechar a porta não dá mais né porque a porta tá arrombada no caso a porta uma das portas caiu a porta dupla é ô Mesh eu posso falar uma coisa assim uma ação livre rapidinho não só na seu turno bicho é já que já que eu tô em fúria eu vou me posicionar aqui mais ou menos pra aqui pra frente vou correr um pouco mais pra frente aqui e esperar que os esqueletos venham no caso beleza Kiza eu vejo o Calum correndo e aí eu faço o que que tá acontecendo que barulho foi esse e ninguém vai me responder tudo bem como eu tô em fúria só meio que bom como Kiza não está vendo os esqueletos de onde ela está ela vai simplesmente usar mísseis básicos em Verusco vai foi até bom tu ter comentado isso no caso quem consegue enxergar isso aí mestre porque eu também não enxergo não só quem só quem enxergar naquela parte da clareira que fica na frente da porta eu tô ali embaixo do morro então eu não tô nem vendo vocês mas o barulho todo mundo ouviu isso aí quem enxerga no escuro que enxerga lá ela falou que a gente libertou os mortos ela falou a gente sabe ela falou sim mas eu não tô vendo então tipo pra mim isso pode ser glaife dela ou coisa do tipo eu vou usar os mísseis mágicos nela beleza tu dá uns mísseis mágicos nela ela só fala idiota ataque lá embaixo e ela cai o mísseis mágicos passa por cima e ela cai deitada ela cai com um mísseis mágico só ela caiu o mísseis mágico passou por cima ela caiu antes ela ficou em pé só pra fazer a ceninha ela já tinha caído bicho aaaah tá bom eu até compreendo dela agora pois é tchau boa sorte que foi morte e aí mestre gastei minha magia em vão gastou porra tá então quais outras ações ainda bem que eu não gastei meu ataque nela é porra foi foda essa eu não tô vendo os outros não tem como atacar os bichinhos não mas eu vou fazer o que ela fala pra vir embaixo o Calum tá vindo pra cá eu vou andar pra cá três eu não consigo mais ver nada deixa eu ver o que é que ela tá onde tu enxerga a coisa aqui tá dando mas pronto aqui ó já tem esqueleto ah já tem na frente dessa clareira na frente da porta eu só não botei o toque ainda como eu falei aqui já tem esqueleto aham deixa eu botar assim um desenho rapidinho esse retângulo vermelhão tá cheio retângulo vermelhão retângulo não quadrado achei agora você deu uma boa hora para uma bola de fogo espera vai lá aqui acho que é uma boa hora para a gente ir embora mesmo então marca aqui ó tava esperando minha ação para falar isso eu também tá meio roendo só para falar isso que isso acabou? é eu não tenho mais o que fazer então próximo nós ah mestre calma eu aviso ao pessoal eu faço galera tem um monte de esqueleto aqui já que ninguém falou comigo né eu falo para o pessoal papel da líder avisar ornamentar o grupo é vamos lá hoje vai eu eu vou me deslocar até a do lado da da goblin eu tô falando que eu vou me deslocar porque eu não sei porquê mas eu não consigo mais mexer meu token de novo oxi bicho eu não sei o que aconteceu não tá muito bugado mas enfim tu tá usando a versão de desktop ou de sei lá eu tentei as duas as duas não tá é como se ele não estivesse mais liberando pra eu selecionar o grid tá ligado entendi estranho né por isso que naquela hora não saiu a a iniciativa entendi beleza tu vai lá pro lado dela tá lá lá deitada é eu consigo puxar ela arrastar eu tenho força daí tu tem quanto de peso já contigo quanto é que tá sobrando na tua carga eu tô com dois arcos e as flechas só e minha roupa tu pode arrastar ela mas tu vai arrastar o martelo também ou só ela não vou arrastar ela com o martelo com tudo vai bem lentamente tu quer ir pra onde eu vou arrastar ela pra de volta pra abrir ali do lado tipo do lado de franco tá ligado afoga ela na água morre morre é aí eu vou correndo vou fazer essas ações e vou falando tá ligado fale todo mundo pro barco vamos sair daqui dessa merda eu não tenho ação pra chamar Balu mas não já foi mas eu chamei ele na chamativa mesmo beleza vamos lá que ele é oxe nem saí ele já fala morgana para o barco beleza eu olho pro corpo do goblizinho do lado tem alguma arma alguma coisa rapaz no goblizinho tem umas armas enferrujadas meio troncha assim um negócio uma chapa assim meio em vez de ser uma lâmina uma chapa assim retangular amarrada numa raiz de árvore assim de cabo eu olho pra aquilo eu olho pro martelo aquilo ali deve ser melhor eu venho pra cá mexer eu vou pro barco foda-se porra de arma deixa nem você ficar vivo eu vou pro barco eu e morgana opa marquinho beleza franco e a ultima ação eu fico naquela tipo tô adjacente querendo ou não se deslocou pra lá mandou morgana e subiu no barco 3 ação já foi 3 ação eu já fico assim aposto pra poder ajudar quem vem beleza já que morgana confiou neles eu vou confiar também pega o barquinho e vai embora beleza valeu valeu vamos lá franco puxa eu vejo a movimentação que essa falou aí dos zumbis eu que essa falou vence embora ó o barco aqui ó já tá fazendo o que aqui ainda eu viro pra ó isso eu vejo carregando pra que que tá carregando essa bosta ele se apaixonou ele se apaixonou ela come gente desgraça tá fazendo o que com a deixa sair isso é uma fobia tem um goblin no topo ela dá uma tossidinha assim tá viva tá viva e acabou de falhar no teste pra se estabelezar tá menos viva agora hoje tem essa facilidade de consertar as pessoas que estão feridas ele só sabe que dá pra salvar o Caliel só sabe quebrar as pessoas que estão feridas bora Franco vou esperar que eu vou ficar chamando eles eu vou ser o último a entrar nesse bar quem vai ser o último sou eu menino eu tô em fúria aí se eu sair de fúria eu caio não pô tu tá com dois PV não mas os dois PV da fúria é não eu tiro primeiro da fúria depois é seu PV ah sim na fúria já foi esse que é o Mestre Rocha vamos lá eu grito pra pra Calum e pra Kiesa corro como se suas vidas dependessem disso porque dependem quando eu vi o anão sai correndo vai pro barco é é isso pronto tu gasta as tuas ações todas e dá pra subir no barco não eu vou chegar aqui em Oz eu vou ajudar ele a carregar a menina beleza não precisa chegar no barco não eu vou ajudar ele tu consegue carregar ela sozinho então pronto eu já boto na cacunga assim beleza Calum eu vendo essa movimentação voltada ao barco ai eu olho pra Kiesa assim vejo se se ela vai querer encarar os esqueletos ou vai fugir tá ligado eu vou depender dela se ela disser vamos embora encarar os esqueletos eu vou continuar infeliz aí tu vai atrasar a tua ação pra depois dela de novo exatamente beleza Kiesa tu tá anotado nossa que deu pra ler os lábios droga nessa agora é assim é tem que ser na letra labial agora mestre eu vou seguir a recomendação dos meninos eu vejo tá todo mundo se organizando pra lá e eu não vou de encontro as coisas não nós somos um grupo no fim das contas eu olho pra Calum e faço Calum vamos pro barco não vale a pena aqui não só nós dois não pronto Kiesa se for subir dá pra usar as três ações e clicar em cima do barco é só se posicionar lá Calum se for fazer a mesma coisa já que aqui na ordem tá Oz mas é Calum primeiro Calum tu coisa tu coisa tu vê no escuro enxergo tá beleza mas a grande pergunta é cabe todo mundo no barco? eu vou dizer daqui a pouco pode encher por isso que eu tô vendo aí tá carregando a mulher aí minha jogadinha minha jogadinha tem minha jogadinha tem minha jogadinha eu vou pra lá eu vou pra lá pro barco se já vai chegar até o o token lá dá pra chegar lá no barco gastando todas as ações já pode ficar dentro do barco tem alguém aí que tá fora ainda? tem eu olho ao redor Franco Oz Verusca Eldrick Baloo meu Deus Baloo 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 vai nadar lembrando que a canoazinha cabeceio cadê essa canoa hein? tá aqui o lado não ela pode tá por aqui que a gente não botou token pra bichinha deixa eu fazer um quadrado pra ela também eu fico por aqui por fora eu fico perto do barquinho aí pra quando a galera subir eu meio que empurrar tá ligado? pra facilitar beleza Oz boa pergunta alguém tem corda? não corda? deixa eu ver se ele tem corda eu não tenho não eu não tenho nada eu não tenho nada só tem a roupa do rosto é não tem uma espada aqui não tão comigo eu dou ô mestre eu dou um grito pra Calum Calum puxa a eu tenho 15 metros de corda a marra foi a jangada vai rebocada pelo barquinho eu dou eu grito pra o Calum puxar a jangada pro mar e a gente correr fica aí o Calum remando se eu não tem mais portas eu vou dizer rema aí o Calum e o resto vai onde der é também tem a força vai ser só isso não aí eu vou que os esqueletos estão vindo aí eu vou me posicionar ali do lado de Calum se for preciso pra puxar eu vou ajudar e aí eu vou usar a ação pra chamar o Oz pro meu lado Oz ou Balú Balú beleza ele vai se chamar ali Oz vem pra cá tá bom ele fica de lá pro outro tá ligado vai vir pra cá Gêneso isso eu vou cair e boto o Oz do meu lado tá ligado o Oz não o Balú do meu lado beleza tu chega aí aí já é meio fundo pra tu que é pequeno a água já fica mais ou menos assim no teu pescoço tá ligado e Balú fica nadando eu tô ali pra ajudar com a mão esticada pra ajudar ô mestre o deslocamento do Balú dá pra ele chegar na pedra ali não dá tu que mandou ele ficar aí do lado então eu mando ele ficar na pedra deixa eu pensar se pode voltar atrás tudo bem obrigado ele é o tu eu tô com a mão assim pra ajudar então já que tipo o galera tá querendo colocar a doidinha em cima do barco né eu vou ajudar tu pega ela do do anão apesar de que ela não tá aí ela tá no mesmo quadrado que o anão não dá pra tu alcançar de onde tu tá com a mão era a Oz que queria levar ela né é Oz largou ela e foi pro barco pois é Oz largou ela é porque ele não largou ela é o que pegou ela dele eu peguei ele abandonou o martelo o martelo tá no pé do Eldrick ali então tá solto eu atraso a ação pra depois do Eldrick vai se os dedos ficam o martelo eu atraso pra depois de quem querendo pra 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 depois do Eldrick né pra poder ajudar ele depois do Eldrick subir ou a carregar as coisas 11 e falo pega o martelo eu tô sem arma ao menos em alguma coisa beleza eu acho que era Franco agora isso vamo lá Franco eu vou eu vou pegar o martelo pra quem pode enxergar os esqueletos tão vindo eles tão vindo eles tão vindo eles tão vindo eu vou pro barco e não vai o martelo aqui dentro eu vou subir e vou pegar o reino e já vou te ver embora vamo aí beleza vocês tão devolendo demais olha essa câmera ali ó osso boia osso boia não isso é o problema ela dá outra tossida de sangue essa mulher não se cria essa mulher não se cria não Edrick tem alguém morrendo nos seus braços clérigo calma eu boto ela em cima do barco Kiesa já tá em cima do barco é isso? que ela gastou todas as ações pronto eu boto ela em cima do barco a Goblin em cima do barco esse quadrado vermelho debaixo de Calum e de Oz é a jangada é no caso eles tão na jangada não eles dois não? tá do lado de fora pra puxar a jangada rapaz vocês vão nadando qualquer coisa melhor do que eu vou subir no barco eu vou ordenar Remem Remem Edrick tu sobe no barco acorda tá ligado quando acorda tá com o que? quando vocês entram no barco eu não sei o nome das partes de barco mas tem a bordazinha achatada do canto com o peso de vocês o barco tá todinho dentro d'água só tá aquela bordinha assim tipo a borda e o mar aqui assim qualquer coisinha mais brusca o barco afunda se eu tiver eu ainda tenho ação mas tem tem uma só tem eu desço cura essa mulher pelo amor de Deus não cura essa mulher cura ela caralho cura ela que eu desço estabiliza cura não estabiliza ela vai morrer não macho estabiliza ela que eu desço eu sou depois de tu ah é caliado depois de mim né é então volta ele tá ele tá atrapalhando a tua cara peraí peraí que pode falhar agora não veja veja calum tá com a corda ele tem que pegar amarrar na eu vou fazer isso eu vou fazer isso na minha mas a galera tem que ir pra jogada já tem que subir na jogada não tem nenhum truque não pra você testar esse magado vai usar teu ponta herói com o Edek vai joga aí tem magia pra salvar a vida precisa da magia sabe também pra estabilizar só magia de cura vou deixar a magia pra salvar todo mundo depois quando tiver todo mundo junto não a estabilizar não é na magia eu acho que a magia de cura não estabilizar não se você curar se você curar os pv a pessoa volta tá ligado tranquilo vai siga siga seu plano de novo beleza tu tenta tenta se desespera tenta tenta e tu vê ela respirando assim tá lá desacordada mas paro de cuspir os pulmões pra fora tá eu né é beleza ai meu dedo céu são 3 ações peraí pra cá pra cá não debrugem o colocamento do outro posso fazer o resto amarrar a corda é uma ação né descer do barco é uma amarrar a corda é uma e o resto é um movimento e se eu simplesmente andar pra cá aí tu vai andar pra dentro d'água vai descer do barco é realmente agir pra cá é uma amarrar a corda é outra e o resto é movimento vou fazer isso vou fazer isso vou pegar a corda vou amarrar no barco beleza subo na subo na jangada aqui ó vai e acabou agora que virou virou o turno vai subir pra ti na jangada o que menino a jangada ainda tá na terra tu vai subir na jangada pra quê pra fudendo tá na água tá na água aqui tá na água tem um pedacinho na terra aqui ó essa pessoa pegou o impulso os esqueletos já chegaram do lado da jangada oxe maria bora que ela é eu acredito a última sala que depois é Kiesa ai caralho puta que pare eu tenho que puxar vai tem que puxar é Kiesa depois? é Kiesa, Kalu e Oz né pode voltar o meu turno Tairon não atrasou perdeu primeiro que Kiesa beleza beleza meu Deus do céu puxar a jangada eu vou ficar ali eu tô mandando um papelo puta que pariu oxe eu venho pra onde o Balu tá vem pra cá essa pedra aí só cabe ele ele tá aí no cantinho porque é o grid essa pedra aí só cabe ele se você chutar ele pra água pode ser tá aqui eu venho pra cá mas você tá segurando no bar beleza fica aí segurando no bar joga teu atletismo aí pra ver se tu nada ou afunda beleza tu consegue ficar aí batendo as perninhas e segurando no bar vamos lá Kiesa mestre eu tô dentro do barco sim eu vou aqui eu posso ficar em cima da pedra ou na água tu tá falando na água na água pode a profundidade tu só descobre quando chegar lá certo preciso como tá bem pertinho da pedra tem uma área assim de areia e tu consegue ficar em pé com água assim no teu peito beleza tranquilo eu vou vir pra cá eu tipo eu saio do barco e aí eu tipo faço a corda já tá amarrada a corda já tá amarrada no barco não na jangada senão ia ficar ali meu bicho ia ficar ali ia dar em meio a outra ponta da corda tá amarrada em nada por enquanto entendi Kiesa vai fazer o seguinte ela vai meio que um ela vai dizer Calum amarra amarra a corda Franco fica preparado pra começar a remar assim que o Calum Calum amarrar a corda pra que enfim pra ajudar eles a puxarem a jangada é e Oz ajuda o Calum e aí ela termina de falar isso ela começa a conjurar uma magia e aí eu vou usar gavinhas sombrias nos 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 esqueletos acabou é uma linha de nove metros então pega três seis nove oi não beleza mas tanto negativo não cura não morto vivo era isso que eu ia perguntar agora é é verdade né deixa pra lá então não mas tu não usou é não é exato mas na verdade eles estão exatos foi errada não é culpa minha ah tudo bem eu vou usar igual já usei já usei carai bufou os bichos eu ia assim para aí que eles vão ficar mais bonitos estão muito feios esses zumbis é foi mal foi mal mesmo é porque eu ainda não estou acostumado com as magias mas e aí e aí eles olham são aliados e voltam é é é é é é é é é assim que eu termino de usar a magia eu paro e faço galera eu fiz perda desculpa eu acho que ele levou a mão levou a mão super legal tamo junto valeu passa galera foi mal foi besteira vai mais rápido vai mais rápido tá complicado tá complicado aí vai ser resolvido agora eu puxo a porra dessa 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 jangada aí puxa a porra dessa jangada só tem uma ponta aí na pedra você joga alguma coisa mas pelo amor de Deus essa frase essa frase é pior que tem é só no piado vixi mara que susto quase que susto eu tô ferido eu tô muito ferido eu puxo com uma certa dificuldade amarra a corda amarra a corda amarra a corda puxa a coisa o negócio é baiano pro outro lado imagina os dois discutindo amarra a corda cala a boca que tu curou os esqueletos amarra a corda e aí eu utilizo o meu restante de força pra poder causar um pouco de impulso e empurrar o barco pra um pra ficar mais fácil de remar né e aí velho quem subir na 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 jangada aí suba agora viu por favor calum tu vai morrer calum tu devia ter subido nessa porra era pra tu ter subido e ter empurrado eu e o hoste mais tempo que porra relaxa relaxa era pra tu ter empurrado era pra tu ter subido e ver tu ter empurrado não quando tiver mais na frente aí subo não depois tem 15 metros calma aqui que o barco vai pra frente que puxa a jangada é exatamente bicho acordou o que tem 15 metros mesmo eu amarrei no caso sei lá amarrou dois metros lá no barco eu amarro mais um uns três metros aí no caso fica 10 metros de distância então de 10 metros não precisa disso não pode a gente vai puxando depois a corda a gente vai puxando a corda depois eu vou remar eu vou remar eu vou remar cadê de isso até tá no limite ali viu alguém que vai quem tá quem tá no barco vai remar vai pular vai pular mestre ou como é que é tem dois lemais a gente vai a gente vai Tá vendo, Tô? Ô, Mestre, já que eu tô me segurando no barco e a Akira sair, eu posso subir no barco? Beleza, beleza. Se eu fiquei, eu sou pra ela, a canoa, né? Que tá vindo. Vixi, Mari. Rapaz, não fala uma frase dessa, não, acho. Veja, se afogar não é nada incomum. Ah, peraí, papai. Ô, Mestre, nossa... Finalmente... Irmãos, já só... Só uma dúvida, tá tudo certo? Tá todo mundo seguro? Tá tudo boiando? Tem nada afundando, não? Ele fala, é, cara, agora é isso. Finalmente! Saiu desse lugar, meu Deus do céu. Arrasta, motor! Arrasta, motor! Velho, eu vou ajudar o... É o Franco, né? Isso. Vou pegar o outro reme e... Obrigado. Então tá todo mundo ajudando aí. Bota a tua pantera aí, tu vai botar a pátria assim pra fora também, ó. A pátria presa assim e com a pátria atrás. É, eu gosto de água não, pra ela ficar... Batendo assim na água, tá? Com a pátria batendo na água. E aí, jovens, vocês vão se afastando, deixando a ilha dos goblizinhos pra trás, levando a chefa junto. E tá lá, a ilha gigantesca, ao norte. Os trovões ao redor da ilha, aquelas nuvens negras assim sobre a ilha. Vocês vão pra lá, vão fazer alguma coisa. É pra lá mesmo. E eu ainda tô... Eu ainda pergunto, tipo... Por que diabos vocês tão levando essa... Essa menina aí? Essa menina aí? Porque assim... Eu... A escolha é de vocês, mas... Porra... Trabalho do cara é pra... Pra cortar ela no meio, vocês pegam a rebarba e levam? Ô, mestre... Nem me pergunto. Quando eu tô andando... Acordei agora, você deve acontar. Pra ela cada um de uma vez. Mano, fala aí, Arthur. Nem me pergunte, acordei agora, sei nem o que tá acontecendo. Afinal, quem são vocês, né? Bom. Prazer, Franco. A satisfação, Cariel. E essa aqui é Morgana. Se ela confiou em vocês, eu confio em vocês também. Ah, o nome dela é Morgana. É Morgana. Morgana gostou de mim, ela veio comigo. Quase veio comigo nessa... Na última sessão. Então, se você a proteger, eu fico que seria eternamente grato. Não, olha aqui, não olha aqui. Ainda que eu não entenda por que que... A outra ali tá aqui, mas tudo bem. Eu tô olhando a mina, né? Que dá uma martelada, eu... Tô remando, dou aquela paradinha, puxa, matando pra perto de mim. Deixar aqui. Volta a remar. Ela será uma aliada útil, Franco. Não se preocupe. Ainda teremos muitos desafios pela frente e ela vai ser muito útil. Ela deve a vida dela a nós. Eu não entendo isso não, mas tudo bem. Contanto que ela fique lá e eu fique aqui, ela não queira arrancar um pedaço do meu pra jantar. É, realmente. Contanto que ela fique lá e eu fique do outro lado. E aí doeu, viu? Agora a responsabilidade é a que eu trouxe, viu? Não sei, de hoje. Não se preocupe. Quando ela tacar aquela bola de fogo enorme mais uma vez nos nossos inimigos, você vai agradecer. O pai é quem cria, né, velho? Será que vai rolar... Agora que é aqui, rapidinho. Será que vai rolar o casamento mesmo? Será que ele salvou ela porque achou ela um pitalzinho? Eu entendo sua... Sem nós para o próximo capítulo. Sua benevolência, Eric. E aqui eu acredito que o Oz talvez tenha interesses diferentes com ela. Para ter salvo ela. Afinal, ela estava interessada nele, né, como último sobrevivente. Então, mais um motivo para nos alegrarmos. Nossa família vai crescer mais ainda. Um monte de goblins correndo por aí. Essa nora, essa genra, essa parente mesmo. Eu estou olhando para a ilha... Eu lembro do que o... O nome do menino é... Reginaldo. O mestre conhecendo como Reginaldo. É, como Reginaldo. Se essa realmente é a que a gente está indo, é a que ele falou? Sim. Bem lembrado. Nesse momento, pergunto... De onde você veio? Eu fui mandado para o Reginaldo atrás de um grupo, porém, que pegou por uma tempestade. Espera aí. E atacado por pirata Gelfro. Espera aí, espera aí. Reginaldo? É, é isso mesmo. Oxe, a ti também, hein. Ah, eu estava atrás de você. Agora está tudo sem arma. Sem armadura. Aí eu virei para a galera. Pô, Reginaldo disse que ia mandar um grupo inteiro, só mandou um. É, o grupo meio que ficou pelo caminho, se é que você me entende. Eu acho. Acontece. Eu acordei. A gente também ficou pelo caminho. Estava naquele buruço doido lá. Mas, de novo, obrigado por cuidar da minha companheira. Vocês têm mais alguma corda aí? Eu tenho. Se tu falar isso alto, eu vou escutar. Bom, eu não tenho. Se... Não tem nada. Aí eu grito para a Taz. Alguém tem corda, é? Eu tenho, pequenino. O que eu já faço, tipo? Silêncio. Já baixa a minha luz aqui. É só aquele ponto branco no meio do mar, assim. Exato. É, tipo, já baixa a minha luz aqui para chamar a atenção. Eu falo por mim, mas você pode apagá-la. E por mim, não. Aí eu não vou ver mais nada. Qualquer coisa, qualquer perigo para não chamarmos a atenção, eu posso avisar. Eu posso te avisar. Faço sinal para Calum se aproximar, assim, tipo, puxar a cara mais para perto. Para pegar a corda. Eu vou amarrar a Goblin. As mãos atrás do... Da... Da cintura dela. E eu vou... Sabe que ela está toda... Bastante machucada, tá ligado? Tu amarrar ela de ignorância. Pode mais desestabelezar a bichinha, tá ligado? A pessoa está ferida e tudo mais, não sei o que. Tem que ficar na porção confortável. Tá ligado? É para manter os movimentos do braço mais. Eu mesmo. Ignora, é sério. Eu vou fazer uma prece e... Pego meu martelo. Faço uma prece, a Torá, levanto ele aos céus. E falo, mais uma batalha vencida, meu senhor. Com sua graça e com sua glória. E uso a cura. Gasto meu ponto de foco e uso a cura em área. Para geral. Beleza. Quando tu faz essa oração, que a energia da cura se propaga pelo barquinho e pela... Pela tábua que está flutuando aí atrás do barquinho e tal. É o mesmo momento que o sol vai nascendo. Começa um novo dia. Todo mundo com fome e com cedo pra caramba aí. Vocês veem a ilha ao norte. Vocês reparam que o sol brilha. Mas a ilha continua com as nuvens negras e continua como se fosse noite. Na ilha. E vocês estão chegando para abortar nela já. Já para chegar, encostar na ilha e finalmente chegar na ilha. Quando o barquinho de vocês chega na ilha, faz aquela divisão que só existe em mundos fantasiosos e games. Tá ligado? A ilha escuro e o mar claro. Tá ligado? A luz do sol não entra na ilha. Vocês têm essa sensação estranha quando olham. E por hoje é só. Vocês chegaram na ilha. O mestre, antes de terminar eu olho para eles assim. Se quiser ainda não tem chance de voltar, tá? Não. E só... Além do problema de lá, a gente ainda trouxe o problema junto com a gente. Ainda bem que foi sensato e amarrou a baixinha. Agora eu já sei por que o outro rapaz lá quis trazer ela. Eu aponto para a parte de cima sem nada, tá ligado? Aí entre vocês. De onde é? Imagina o Giza explodindo assim, que ela é o... BOOM! Giza não escutou isso. Giza ainda tá na jangada. Por isso que ela não falou nada. Ela está calada por conta disso. E aí, jogadores? O que é que acharam da nossa seleção do Rio de Janeiro? Muito legal. É divertido. Nossa. Caótica. Deu até para a gente chegar. Como sempre. Cara, para mim foi incrível. Eu gostei muito dessa seleção do Rio de Janeiro. O grupo que consegue transformar as ações mais simples e não desenrolar é mais complicada, né? É sempre isso, velho. Abrir a porta, entrar no barco. Essa baixinha aí, ela me ajudou. Pô, eu tava engasgando. Eu tava aqui lá nas minhas costas, pra poder desentalar. Mas veja. A gente fez um negócio diferenciado. A gente transformou uma ilha de goblins numa ilha de esqueletos. Verdade. Ainda tem uns goblins mortos que podem se levantar com esqueletos goblins. E a lição de hoje é que da energia negativa cura esqueletos. Cura mortos-vivos. Da próxima vez eu vou chegar à escola de magia antes de usar. Próxima vez, próxima vez tu depois de que tu usar a energia negativa e morto-vivo tu faz uma diplomacia pra você ter vezes mais avisado. Calma, ele não sabe o que passa, hein? Muito peso no barco, ele afunda. É bom também, é importante. É importante empurrar um barco e tá dentro dele e poder empurrar. E é importante tu deixar dez metros de corda só um trânsito. Não, foi essencial. Esses dez metros de corda foi essencial. Não importa, não importa. Imagina a Oz levando uma canoada na testa. Já seria arrastado aí. Já economizar a canção. O pior não seria Oz. O pior não seria Oz. O pior seria Calum. Depois de bater nessa galera toda, viver essa sobreviver a essa ilha, morrer com uma canoada na cara. Na cara. E ele mesmo A canoa mata o bárbaro, bate na testa do Oz, dá uma rasteira em que Eza que tava do lado. Vê que problema seria. Só o Balu que fica Balu que escapa e pula em cima da tábua. 5 metros de corda pra vocês subirem, tá ligado? Olha, eu deixei se isso tivesse acontecido, é sério, os piores inimigos da gente nessa campanha seriam os barcos, véi. Sem dúvida alguma. Eu deixei esse espaço total devido a malícia da voz do mestre. Quanto os mestres aí você usou de corda? O nome desse do filho ia ser usar portados, porque a gente nunca mais saiu de barco, nunca mais. Ou Piratas do Caribe, né? Piratas da Praia. Piratas do Carilho. Piratas do Carilho. Foi massa, eu gostei também, foi divertido. Foi massa, foi massa. Piratas do Carilho. Só faltou a gente pegar pelo menos os oceanos dos esqueletos e poder fazer a bandeira, pô. Oxe, vocês nem lutaram com os esqueletos. Ei, eu ia lutar. dá padrão, pô, tá doido. Deixaram um monte de XP pra tomar isso. Mas isso até tentou, mas... Eu pensei nisso, no XP. Eles agradecem, eles agradecem. Eu também pensei no XP. Eu olhei pro BPV, eu olhei pra... Ei, mas que Isa ganhou XP. Me ajudava. que Isa foi a que ele ajudava. Mas eu entendi, eu entendi a estratégia do que Isa, pô. Se a gente fugiu... ia curar pra poder dar mais XP quando matassem os bichos. Se a gente fugiu e que Isa curou... Ela ganha a XP do goble, né? Que a gente fugiu. Aliado. Os esqueletos, aliado. É isso aí, galera. Eu sou uma infiltrada. Eu sou uma infiltrada. Foi massa, foi massa. Bom, vocês gostaram. Espero que a galera que tá aí assistindo também tenha gostado. Galera que tá assistindo, teve uma parte que eu vi que o meu microfone tava montado então não saiu a minha voz. Mas mais ou menos o que vocês perderam foi só eu respondendo as loucuras que a galera tava fazendo do barquinho. Então foi só isso. Perguntando quanto de corda colocou, se amarra, se não amarra, que um barco tava amarrado e a canoa não tava, a distância de um pro outro, quem vai pra onde, mandando a galera os testes que eu mandei o pessoal pedir. Se não pegou a minha voz, vocês podem ver qual foi o teste pelo teste que foi rolado no Roll20. Então não dá pra deixar de entender nada que aconteceu não. Foi tranquilo. O retângulo vermelhão grande eram os esqueletos, que eu não coloquei o Stoker porque eu imaginava que os jogadores não iam enfrentar, pra não perder tempo. Eles foram avançando pro primeiro pra esquerda, depois foram pra o norte, quando a galera todo mundo foi pro norte, eles foram atrás pro norte. E foi isso, eu acho que só isso que vocês perderam no que eu tava falando. A lição de hoje, nunca roube a armadura de um esqueleto. Não, foi isso não. Será que Franco ganhou o inimigo brutal aí? Eles vão querer cobrar. Imagina, se depois Franco quando se morrer, volta, tá ligado? Com um esqueletinho. Um item amaldiçoado aí com ele, quem sabe. Que bom que quem está no grupo, né? Porque aí... Aí eu te curo. Aí eu sei te curar. Isso aí seria uma segunda vez que acontece numa mesa sua, né? Sei de nada. Vamos lá, galera. Fechar pra se despedir. Ao contrário, agora, vai lá, Cordeiro. Bom, galera, como a Tyron sempre fala, né? Se você tá aqui até agora porque você gostou, então não esqueça de compartilhar, curtir, mostrar pros amigos, periquito, papagaio, cachorro, galinha e gato. Certo? Não percam, por favor, a mesa que eu tô mestrando, que é Terras Sombrias em Tormenta 20. Um cenário bem caótico, com personagens de nível 20 e mais. Sim, eu fiz algumas modificações. um Goblin que quer vingança. E tudo o destino do mundo estará nas mãos deles. Bom, quero agradecer vocês aqui por estarem nos acompanhando, agradecer ao grupo por me acolher. Foi muito bom. Gostei pra caramba. e vamos ver a trepeça que vai sair quando a gente pisar nessa ilha. Meu Deus, Pai Todo-Poderoso, protege a gente. Valeu, boa noite, bom dia, boa tarde, fui. Pode fazer um comentário aí, galera. O que é que tu ia falar, então? Eu ia só corrigir ele, dizer que é Torag, hein? Aqui é com Torag. Vamos lá, meu, vou falar nisso. E aí, jogador, valeu aí por assistir, valeu por acompanhar. Mais uma sessão top de linha, foi massa demais. Só presta com caos, só presta sim. Que Torag abençoe vocês. E próxima sessão a gente chegou na bendita ilha, rapaz. Agora, agora não tem volta mais nenhum. É sucesso ou morte? É isso aí, acompanha D1, segue aí as outras campanhas que estão massa também, e vamos embora. Valeu. Na ilha tem uma sidequestzinha também, pô. Vamos lá, Tony. Ah, sidequestzinha é sobreviva. Ai, gente, boa noite. a galera tava falando, se você tá até aqui é porque você gostou. Eu queria só fazer uma denda, que tipo, se você não gostou dessa sessão, caralho, você tem problemas, porque a sessão foi muito legal. A gente se divertiu muito, mas eu espero que vocês tenham se divertido também. Eu também espero uma coisa, eu espero que Iramini, não sei se vocês que estão acompanhando lembram, mas a gente tinha o objetivo de ir atrás de Iramini, não atrás de Iverusca ou de outros Goblins. Eu espero que Iramini tenha enfrentado alguns problemas também e tenha atrasado ela, porque a gente chegou com um atrasozinho. Mas é, e tô muito feliz que pelo menos a gente chegou. Muito, muito, muito feliz. Mais uma vez, foi ótimo, valeu a pena. Cordeiro, seja muito bem-vindo, certo? E, enfim, é isso, gente. Continuem com a gente, sigam aí a D1 e fiquem acompanhando nossa mesa, que tá muito, muito, muito legal. Obrigado. Valeu, mano, valeu pelas boas-vindas e aqui é promoção do Bom Preço, tá ligado? Dois por um real. Paguei um levio. Paguei um levio. Ganhei uma pantaninha preta. É, o caos, imagine o dois. É, né? Ganharam uma panterinha aí. Olá, Genildo, você? Bom, galera, espero que tenham gostado. O casamento, né, não saiu nessa, mas vamos ver se sai na próxima sessão aí. Volte, né, pra ver se realmente vai acontecer ou não. Bom dia, boa noite aí pra vocês. Cadê a margem oficial? agora, né? É, né? Valeu mesmo, cara. Olha lá, Bruno. E aí, galera, obrigado por acompanhar até aqui, né? E assim, o Tony falou dessa sessão, mas, poxa, se você ver todas elas até aqui, todas elas são icônicas, inesquecíveis, né? A gente tem agora o Arthur também, mais um, pra complementar esse grupo oníssono, né? Esse grupo, assim, que trabalha alinhado, ninguém é sem os pés, tudo, tudo certo, organizado, organizado, assuntos, super pensado, é trato da frieza e do cálculo, 10 metros de corda, 10 metros de corda, esses 10 metros foram calculados, assim, de uma forma... Essencial, essencial. Sim, com certeza. E você percebeu que tinham 2 metros amarrados em um canto e 3 em outro era cálculo perfeito. Exato, por quê? Porque a canoa era mais frágil, então tinha que garantir que a canoa ali ia segurar, né? Com certeza. Exatamente, exatamente. Inclusive, é isso, a gente distrai os esqueletos curando ele pra eles se sentirem bem enquanto as coisas estão acontecendo. É todo um processo e, enfim, é uma coisa muito complexa, tem que entender, tem que entrar na vibe da gente mesmo. Tudo planejado. O massa que o Pathfinder 2 não é um sistema novo, acho que pra quase todo mundo, acho que só um mestre, né? Talvez o Arthur também, eu já não sei, em outras mesas eles tenham jogado, mas pra mim é um sistema novo também. Então, assim, essas coisas são muito boas porque quando chega um sistema novo a gente acaba aprendendo e reaprendendo, né? Então, ler esse P necromance ou não, mas diante de usar as causas negativas é importante, né? Ver a habilidade que vai usar pra não se deslocar errado ali. E lembrando também que o Pathfinder 2 você pode comprar na loja da D1, né? Então, segue o canal, segue a... curte o canal, ative o sininho, entra na loja, compra ali, eu vi que tem uma promoção inclusive do Pix, né? Achei massa também a promoção. E é isso, assim, essa aventura tem sido uma jornada muito massa. Eu tô muito feliz de estar contribuindo com o Franco da melhor forma possível, né? Sendo um guerreiro, como um guerreiro deve ser, né? Ou não, depende. Mas é isso, galera. Muito obrigado e boa sorte aí. Boas rolar, gente. Deram uma pisa na bichinha, tenho que botar uns boys de nível mais alto. Vamos lá, Arthur. Eu só tenho uma observação aqui que ele falou, que é como a gente tá aprendendo a jogar o sistema, nos outros sistemas, se com duas ações a gente já se atrapalha, imagina com três, né? se você der a sorte de acertar os três ataques é um estrago, filho. Valeu aí, galera. Boa noite, mais uma vez. Como dizia uma certa pessoa, que os movimentos são friamente calculados, o da gente também é. Foi tudo de maneira calculada, tudo certinha. E aí conseguimos, mais uma vez, com um pouco de esforço, ganhar mais uma vez uma batalha. Então é isso, né? Que continue acompanhando o canal, claro, sempre bom, porque aqui você vai encontrar bastante diversão. E espero, espero realmente que a gente consiga fazer tudo certinho nas próximas sessões. E até lá. Boa noite. E é nóis. Arthur, seja bem-vindo aí. E é tudo nosso. Valeu, mano. Valeu, tamo junto. Bom, bom, bom. Gostei bastante. Ia ter uma besteirinha antes de chegar na ilha, mas vocês estão merecendo chegar na ilha. Chegaram. Então, tá de boa. Depois, quando acabar aqui a gravação eu dou XPzinho. Depois vocês olham durante a semana a tabelinha do XP e tal, mas... Talvez, né? Talvez. Talvez. Quem sabe? Quem sabe? Vamos lá. Valeu, jogadores. Foi massa a sessão. Valeu a galera que tá aí assistindo até aqui, até o final. Lembrando, quem não for inscrito, tiver gostado aí do conteúdo, aperta o botãozinho vermelho pra se inscrever. Ativa o sininho pra receber notificações. E aí você fica sendo um aventureiro ou aventureira aí da D1, oficialmente, junto com a gente. E estamos indo nessa. Desejamos bons jogos pra vocês, seus amigos, e até mais. Tchau. Você já conhece a D1, nossa loja de produtos e serviços pra RPG? Temos tudo o que você precisa para ajudar na sua sessão de materiais ou acessórios em geral. Acesse agora o link na descrição. Tchau. Tchau. Tchau.